Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Fabi Mendes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gente, as pessoas que estão me seguindo sabem que eu estou aí fazendo o Diário da Dieta, né? Então eu estou gravando uma série de vídeos que eu estou mostrando o meu dia a dia em tempo real e dando instruções de como perder peso com saúde, certo? A minha meta é perder 15 quilos. Então, gente, como eu estou fazendo esse Diário, eu estou também gravando vídeos com alguns tipos de alimentos, né? De comidas que eu estou fazendo com baixa caloria, né? Para poder substituir a janta, almoço, essas coisas. Então eu gravei um vídeo, né? Vou subir um vídeo separado da camponata de berinjela com abobrinha. Porque para quem quiser ver somente a receita de como eu fiz, então vai ter um vídeo à parte, tá bom, minha gente? Então, eu já convido vocês a ficar comigo até o final desse vídeo, né? Se vocês gostarem, deixe seu joinha, assine o canal se você não for inscrito ainda, né? E se puder, compartilha com os amigos, que isso ajuda demais na divulgação do canal. Então, gente, bora para o vídeo da receita. Então, gente, esses aqui são os ingredientes. Olha, eu vou usar um pouquinho de azeitona. Essa daqui é já sem caroço, tá, gente? Um pouquinho de uva passas. Duas cebolas, elas não são muito grandes. Duas berinjelas. Duas abobrinhas. Um pimentão vermelho. Um tomate. Um pimentão verde. E um limão. E eu vou começar a cortar tudo isso aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês como que eu corto essas coisas direitinho. E depois a gente entra com os temperos, que é sal, pimenta, essas coisas, tá bom? Então, gente, eu já peguei uma bacia com água, tá vendo? Porque a berinjela, a gente tem que cortar ela e colocar na água, porque senão ela fica escura, tá? Ó, como eu estou tirando aqui, ó, esse bico. Esse fundinho aqui também. E aí E aí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Bom gente, isso aqui são todos os ingredientes para fazer o antepasto de abobrinha e berinjela Essa daqui, tá vendo? A berinjela, ela tá na água, tá? Porque a berinjela, ela fica escura, né? Então tá na água, abobrinha também coloquei na água, tá vendo? A abobrinha, isso aqui é pimentão verde, cebola, uva passas, azeitona, um limão, um tomate Aqui tem quatro dentes de alho picadinho e pimentão vermelho, tá gente? Então daqui a gente vai agora montar ela na travessa para a gente colocar no forno, tá bom? Vamos temperar ela e colocar no forno, tá? Tá aqui os ingredientes. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para facilitar vocês, tá bem meus amores? Então gente, uma super dica, eu pego sempre uma bacia, né? Uma tigela maior e coloco todos os ingredientes para misturar antes de colocar na travessa no forno Aqui já tá abobrinha e berinjela, tá vendo? A gente dá uma mexidinha assim, ó Aí eu começo a colocar os outros ingredientes Coloco o pimentão A gente vai colocando e misturando tudinho, tá? Assim fica muito mais fácil numa tigela do que na própria travessa, no próprio tabuleiro, né? Que vai no forno. Então eu sempre faço assim, eu misturo antes para depois colocar na travessa que vai ao forno Reparem que o pimentão eu cortei em tirinhas, tá gente? Mas assim, vocês podem, se não quiser cortar em tiras, pode cortar quadradinho Só não corta muito pequeno, né? Porque ele vai murchar tudinho, né? Para poder até a mastigação. Se eu cortar muito pequenininho, vira como se fosse um tempero, né? Cebola Cebola, eu vou até desmontando ela Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E vou colocar... Isso aqui é orégano, tá? Vou colocar um pouco. Eu também gosto bastante de orégano, por isso que eu tô colocando. Mas pra quem não gosta, o tempero é a gosto, né? O tempero que vocês gostam. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui ajuda muito a gente perder peso. Ó, tipo, vai perder peso sim. Substituindo uma refeição, né? Como eu falo pra vocês, eu geralmente eu substituo a refeição da noite. Mais um pouquinho de orégano. E agora, por último, a gente vem com sal, tá? Gente, o sal eu gosto de colocar com a mão, porque eu tenho noção do quanto que eu tô botando. Do que... É pegando colher, tá, gente? Então eu boto com a mão mesmo. Mais um pouquinho de sal. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Pra poder ajudar vocês. Olha, só assim já tá bonito, né, gente? Ele cru já tá bonito. Que já é depois de pronto. Agora, eu vou pegar uma travessa. E vou colocar tudo isso dentro. Deixa eu só ajeitar aqui, eu já vou. Então, gente, eu peguei uma travessa de vidro, tá? Mas pra quem não tem, pode colocar em tabuleiro, não tem problema, tá? E nós vamos colocar agora tudo aqui nessa travessa. Na verdade, vai dar até pra fazer em duas travessas, tá vendo, gente? A quantidade como que é bastante. Eu vou colocar em uma pra vocês verem, mas eu vou montar duas. Depois que a gente coloca na travessa, a gente vem com azeite, tá? E a gente vai arredondando ele com azeite. Regou com azeite. Faz assim, ó, pra pegar em tudo, né? Dá aquela mexidinha. Aí a gente vem com o limão. Como é um limão pra essa quantidade que eu falei pra vocês, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou botar meio limão nessa travessa, né? E coloco o meio limão na outra travessa, tá? Eu coloco esse coador aqui, gente, pra não cair caroço, né? Ó, eu espremo, tá vendo? O limão faz toda a diferença, tá? A acidez do limão faz toda a diferença nisso aqui, gente. Isso aqui é uma delícia. Olha, vocês podem comer isso com torradinha, comer isso com pão, comer puro, né? No meu caso, por causa da dieta, eu vou comer só isso na parte da noite, né? Eu não vou nem usar torrada, nem pão, nem nada. Agora eu vou montar a outra travessa e eu volto pra gente finalizar, tá? Pra gente colocar no forno. Então, gente, deu duas travessas, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar pra palminhar a parte brilhosa pra dentro, tá? Então, vamos cobrir aqui as travessas. E eu vou colocar ela assim, ó, o forno, 180 graus, em torno de 50 minutos, 50 a 1 hora, tá, gente? Só que antes disso, a gente vai voltar com ela, vai dar mais uma mexidinha, tá? Daqui uns 20 minutos, eu tiro ela do forno, mexo um pouquinho e coloco a passas, ó. Lembra que eu não coloquei ainda? E deixo mais um pouco lá, tá? Eu vou mostrando pra vocês direitinho, pra vocês verem o ponto dela, tá bom? Então, gente, tem mais ou menos meia hora, tá vendo? Ela já tá aqui nesse ponto, ela não tá pronta ainda, tá? Então, nós vamos colocar agora o momento da passas. Lembrando que é a gosto, tá, gente? Se não gostar, não coloca. Eu coloco porque eu gosto desse atrio doce que dá. Aí vocês vão mexer, pra que pegue todo o temperinho, né? Vai voltar com papel alumínio, cobrir e colocar de novo no forno, tá, gente? Quando chegar no ponto certinho, aí eu falo pra vocês o tempo e mostro pra vocês o ponto certinho de cozimento, tá bem? Aqui, gente, olha, tá pronto. O ponto é esse, olha, vocês estão vendo como é que ela fica bem bonitona? As duas aqui, ó. Prontinha. Eu agora vou deixar esfriar. Aí, desse ponto aqui, gente, quem quiser pode guardar em vidros, né? Pote de vidro. Só higieniza direitinho, tá, gente? Pote de vidro, ele tem que ser esterilizado. Aí, e ela tem uma ótima conservação na geladeira, tá? Dura bastante. Eu, no meu caso, como eu vou usar isso como janta, eu vou botar nesse estapué, né, de plástico mesmo, com tampa, né? E, porque ela não vai durar muito tempo, ela vai ser consumida rapidinho, tá bom, gente? Então, aqui, ó, tá pronta a nossa janta. Espero que vocês tenham gostado. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Que sirva de inspiração pra vocês também, tá bom? Se vocês fizeram a receita, diz aí o que vocês acharam, tá bom? Diz nos comentários se gostou, se não gostou, se tá ok, se não tá, tá bom, minha gente? E, olha, gratidão, gratidão a todos vocês que estão me seguindo, gratidão a todos vocês que estão me dando esse apoio, tá bom? Muito obrigada por vocês disponibilizarem um pouquinho de tempo e assistirem os meus conteúdos, os meus vídeos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!